Salve rapaziada, aqui quem fala é o Johnny. Hoje vai ser um vídeo rápido e objetivo sobre corantes na ração. E hoje eu vi algumas perguntas de pessoas perguntando tá, e por que que eles colocam corante na ração? Tá vendo essa foto aí do lado? Metade é corante, metade é ela sem corante. Como geralmente essas rações são feitas de subprodutos, farinhas, como farinha de carne e ossos, farinha de penas, farinha de sangue, farelo de milho, farinha que não acaba mais, e ingredientes de baixíssima qualidade, ela acaba ficando com aquele aspecto ali sem o corante. Agora imagina aquela ração ali, aquele grão, com a cor original. Se coloque no papel de um leigo, de uma pessoa que não conhece ração, você compraria aquela ração ali se ela não tivesse corante? Com certeza você não compraria. Então é pra isso que serve o corante, é marketing, é pra deixar a ração mais bonita. Então basicamente é isso aí rapaziada, a resposta tá dada, a indústria usa o corante pra maquiar a ração, e é essa a resposta. Amanhã 11 horas eu quero soltar o vídeo Gram Plus Menu versus Gram Plus Gourmet. E a gente fecha a saga das rações da Gram Plus. Rapaziada, ração de qualidade com 15% off, usa o meu cupom na Petlove e você vai tá adquirindo esse desconto. Então se chegou até aqui, comenta aí embaixo, coloque no papel de um leigo, você compraria essa ração ali, a que não tá pintada? Imagina aquele grão ali sem tá pintado por completo, fazendo a capa de uma ração. Você compraria? Fala a verdade. Coloque no papel de quem não conhece ração. Qual te chamaria mais atenção? A vermelha ou a que tá sem cor? Então é isso aí rapaziada, fortalece no like, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha. Ficamos por aqui, meu nome é Johnny, até a próxima.